Fala ai galera, beleza, aqui é o Felipe com um vídeo de Skywars, quer ser Skywars não, Bad Wars Eu coloquei no Game Mods que eu sou o Skywars.com.br, eu só tenho uma partida aqui e falei, ah vou gravar, eu estava jogando uma agora e acabei ganhando com a galera O cara acha que vai chegar bem progredito aqui? eu pecei com a caminha, mas se eu for até escatar a manteiga, só para sair meio que focando de fato eu fiquei no time corte e rolosa caiu com a caminha e rolosa por quais corações, por que que pariu pra que que quiser soltar aqui galera, eu peço a WIP ai na descrição tá se morrou que burro que eu sou ai que burro, da zero pra ele de poucas maneiras eu vou ficar mais uma tampada na minha cama ai não eu 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 e puta merda só já que falei que eu tava antes Ah não vem, nem vem, nem vem Droga, só perdi, puta que pariu Acaquequei frio Sa perdi, vaco maluco Bom Sabe que eu comecei a apropriar a minha cama Acho que só vou pegar aqui uma espadinha de pedra Pra começar a ver Caiu só a pedra Opa Olha, se confiar Vou pegar a minha cama Vou ficar bem atento Só para ficar bem Só para ficar bem Nossa, porra Eu Tchau 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 Droga! Saco fora! Vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou! Se vocês quiserem, eu quero outro vídeo de sapoteice aqui, tá? Só me falem aí, tá? Se vão querer outro vídeo de sapoteice ou não, tá? Se vocês quiserem, me falem aí que eu quero, que eu quero, tá? E mais uma coisa, saia o vídeo lá no canal de aviação, tá? Lá no canal secundário, então vejam lá, tá?